Fala pessoal, sou o Caprio, e vindo pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare pessoal A Infinity Ward fez isso Lançaram uma shotica mais quebrada do que a Orange 12 A 12, também conhecida aqui no jogo como Jack 12 Tá roubada, tá estúpida É uma arma automática, uma shotica automática que mata, tem potencial de matar com tiro, geralmente mata com dois E pra liberar ela é só pegar ali, é, três baixas no tiro livre em sete partidas diferentes E cara, eu usei essa variante aqui que tem até desmembramento na segunda gameplay As duas gameplays tão meio da hora, mas a segunda, velho, vocês vão ver o quão estúpida essa shotgun é E eu espero que vocês curtam a gameplay e não me xinguem, por favor, foi só essa vez pro vídeo, beleza? Então sem mais demora, vai pras gameplays Ok, senhoras e senhores, tudo de volta em Hovex, salve o Baixa, confirmada Cara, eu ia jogar um pouquinho com ela pra pegar uns acessórios pra poder, tipo, gravar a gameplay Mas não precisa, essa arma é estúpida É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mano Vamos que vamos, a única coisa que eu tenho equipada aqui é uma vantagem que deixa o cara mais lerdo quando atira no pé É uma coisa assim, mas só botei porque é o que tinha, tá ligado? Ultimate, acerta o tiro Meu Deus, eu e o ultimate tá no... Boa, boa, boa Eu e o ultimate numa briga ali de quem é pior, velho Ele errando o estilo de sniper, eu acho que eu era o pior, porque eu errei o estilo de shot Calma aí, bem presenteinho pra você, ó Ah, ele morreu, mano O cara sortou o tiro de sniper Mas enfim, vamos lá, Hovex, salve o mapa... Mais ou menos Opa, alguém abriu a porta aqui em cima Ou era embaixo? Detalhe que ele usou acelerando, por quê? Porque a mente do camper, ele já é muito avançada, tipo assim Ele vai usar um pack pra ele correr mais, pra ele chegar no lugar de camperagem mais rápido Olha lá, já tá ele ali, ó, estabelecido Felizão Eu vou deixar ele lá camperando e eu vou fazer meu caminho aqui mesmo E bora que bora, velho Essa shot aqui, você segura o gatilho e ela espama Então você não precisa ficar clicando Você só segura mesmo que ela dá tiro E cara, uma diferença dela, tipo... O negócio é que a A12, nos outros codes, da MW2 e MW3 Ela era uma arma que espamava muito tiro Só que ela era fraca, tá ligado? No dano Ela só atirava muito rápido e aí isso compensava Nesse daqui, ela é os dois, mano Porque ela atira muito rápido E ela tem um dano absurdo Tipo, é que eu tô sem nenhum alcano, nem nada pra aumentar o alcance Só que ela tem um dano de perto que mata com um tiro Uma arma automática Não, moleque, você não tá aí de novo, velho É pegadinha, velho Moleque do céu, é pegadinha, cara Não é possível que você tá no mesmo canto, cara Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Você acha que você vai ficar aí por quanto tempo, meu amigo? Bota em mente, obrigado Eu vou matar esse camper de bosta aqui, mano Você não vai camperar nessa merda, não Aprende a andar no jogo, velho Meu Deus do céu Me dá a tua shot aqui também Agora eu tenho duas A12 Rapaz, velho O cara é insuportável, mano O cara fica no mesmo cantinho camperando Jesus amado Mas enfim, vamos que vamos, rapaziada Voltando aqui pra gameplay Opa Dessa distância aí não dá Talvez com um cano eu consiga Ó, que me salvou Ó, dessa distância Foi um tiro ali, eu acho, se eu não me engano Calma, vamos jogar aqui o poder de parada O poder de parada vai dar um negócio O fato é que Hovex Salmon tem muita linha de tiro maior, velho Não é um mapa tão pequeno Tipo, ele é pequeno, mas tem umas linhas de tiro média longa A longa não chega a ser, né? Mas média, pelo menos Vamos lá Ih, ficou puto Cara, ele ficou irritado, velho Eu matei ele algumas vezes de A12 Ele puxou a shot incendiária, mano Boa Eu preciso desse Vant, velho Mais uma killzinha, eu pego o Vant Aí eu consigo saber de onde eles estão vindo Porque eu tô meio perdido aqui Abraço, boa, Vant Bora Carregada de novo Foda que como eu não tenho acessórios Eu tenho que carregar toda hora, né? Porque eu tenho só o Itubala no pé Mas ela tem cada carregador roubado, mano O negócio estúpido dela são os carregadores Ela tem um carregador de 32 balas Ela tem carregador de incendiária Ela tem carregador de explosivo Ela tem slug Ela tem tudo, tá ligado? Aí W320 falou Mano, tô nem aí Vamos deixar o negócio quebrado mesmo E é isso E se prepare, velho Que o multiplayer e o Warzone daqui pra frente Se eles não nerfarem isso aqui Vai ser só isso, mano Só isso o dia inteiro, o dia de noite Boa Ah, tinha mais um Nossa Ah, grande Tiago, né, velho Tá ali no celeiro, mano Camperando como nunca Cara, eu tô com esse streak aqui Mas não sei onde eu vou jogar ele, velho Eu vou jogar lá Sei lá Coloquei uns streaks menores Eu não queria colocar o míssel cruzador Pra não ter que... Que ficar controlando o streak, tá ligado? Aí eu botei esse daqui Mas nem sei onde colocar aqui, velho Merda O foda é que eu preciso Deixa eu ver na real Porque eu acho que eu já tô liberando alguns acessórios Não, eu preciso de um... Eu preciso do laser de 5 miliwatts E o... E o negócio pra diminuir o sprint é o time, né Porque depois de sair da corrida, atirar Ela é um pouquinho lerda nesse departamento Você é que pode falar isso Mas... Aí algumas horas você é pego no meio do sprint É foda você começar a atirar Mas isso aí é só que os acessórios já dá consertada Abraço Ok Abraço Mano, eu tava esperando o cara das costas Ele não via, velho Aí eu ouvi o cara da frente e fui lá nele Bora que bora, velho O foda é que é 6v6 na Hove Que é bem parado, né, mano Ainda mais que a rapazada do outro lado tá jogando agressiva Principalmente o nosso amigo Thiago Vai ficar mais paradona Mas vamos que vamos E o foda é que o meu time não tá soltando muito vant também, né Teve aquele meu vant Eu acho que não teve mais nenhum depois disso O cara tá mostrando pra cá ainda, será? Acho que já deu uma invertida Bora pro poder de parada de novo Time, alguém solta um vant pra nós, velho Foda que aqui na frente tem a casinha do Thiago, né, mano Ele deve tá lá acertado Boa Poder de parada Opa, tem cara quebrou as costas Pô, o teammate matou Cara, eu tô sentindo que o Thiagão vai tá aqui, velho Pô, o teammate matou, velho Eu ia matar o cara Como assim? Ah, mano Eu achei que tinha matado o cara Principalmente porque eu tô com o poder de parada, velho Ué, ele tá embaixo agora? Não vai matar meu teammate na foca Team teammate tá me devendo um vante avançado, hein, mano Te salvei da morte Tá, será que eles tão nasceram pra cá ainda? Nossa, tá muito parada essa partida, né, mano Agora meu time tá quitando A gente tá ganhando ainda Não sei porque meu time tá quitando Acho que vai ter um lado ou outro lado Nossa, aquele cara lá Opa Salve, Thiagão Ah, não, não, não Volta, volta, volta pros carregar a arma Calma Vamos, vante Tem um cara aqui em cima, aqui Abraço Pegamos o ataque de expersão Cara, eu vou jogar o ataque de expersão aqui, ó Porque aqui é um spawn deles Opa Abraço você também Cara, é muito estúpido essa shotgun, velho Por isso que eu tô sem acessório, mano Imagina quando eu tiver acessório pra aumentar o alcance O pente de munição aumentar Ah, tinha mais um pelas costas Dá pra fazer um regaço com ela, cara Ah, pegamos o Wilson Tá, não vou soltar ainda não Vamos tentar aproveitar um pouquinho mais a shotgun Até porque eu tô com o spend dobro de arma Thiagão, agora você tá se mexendo Gostei de ver, mano Tô te vendo mais mobilidade pelo mapa Agora tô orgulhoso de ti Meu Deus Tá foda isso, ó Toda hora eu tenho que carregar Porque eu preciso dos attachments Ok Abraço Pegamos o vante Meu Deus Eu me sinto... Eu me sinto sujo jogando desse jeito, velho Na moralzinha mesmo Eu me sinto sujo, velho Vamos jogar o ataque de dispersão aqui E jogar o... Não, era o vante Ah, meu Deus Bom, eu não vou desperdiçar o Wilson, né Eu vou desperdiçar o Wilson Porque eu tô indo pra direção do ataque de dispersão Vai, Wilson Que lerdeza é essa? Beleza Eu me sabotei, mano Não tem problema, não A gente pega outro A gente pega outro O que aconteceu foi isso? Mano, eu soltei o Wilson ali Ele ficou no ataque de dispersão Ele ficou travado Ele não queria se mexer pra frente Mas de novo Meu Deus Não, não Nossa Nossa, nossa, nossa Rapaziada Nossa, não Finge que nada aconteceu, rapaziada E aí, parceiro Você vai pra qual lado? Não vai dar olé no Wilson, não Sabe o que aconteceu? Vou explicar pra vocês É vergonhoso, mas eu vou explicar pra vocês Tipo Eu esqueci que o Wilson controla com o R2, mano Porque eu tava jogando a beta do Cold War Meu Deus Cara, esse jogo tá bugado, hein, velho Olha isso aqui O Wilson não vai, velho Ah, velho Abandona esse negócio Eu fico melhor matando mesmo Na arma Eu, Jesus amado Mas o que eu tinha falado é que no Cold War Você controla os veículos só com o Adalógico Eu não tava acelerando, tá ligado? Por isso que ele não tava indo pra frente E aí ele quebrou com o meu próprio ataque de dispersão Mas enfim, perdi só tempo com esse Wilson O negócio tava flicando no chão ali Não adianta pular, meu amigo Porque essa arma é roubada O outro tá com a arma roubada também Aí ele mata 29 kills Era pra ter sido bem mais Se eu tivesse largado essa porcaria Desses dois Wilson que eu soltei Um foi sem querer, no caso, né Mas o outro Eu soltei mesmo Ai, ai Que cara ali, velho Pô, pô, agora O Wilson me zicou, mano Tá fazendo só morrer Nossa, acho que vai acabar por tempo essa partida, hein Nossa senhora Quitaram do outro lado também Tá super parado esse negócio Vai ter um cara campeando lá Tô de boa Tiagão vai tá aqui campeando Tenho certeza absoluta Vamos tentar então surpreender ele por cima Abraço Vem aqui, ninguém lá Vem pra cá também Cadê todo mundo, rapaziada? Tinha um cara campeando aqui de sniper, né? Tem mate aqui Rapaziada acabou ficando bem parada Porque a rapaziada quitou, né, mano? Nossa, eu achei que tivesse assistido alguém Mas eu também não culpo os caras que tá, velho Essa shot é tóxica pra caralho, velho Não tem como É irritante demais morrer pra isso aqui Então eu entendo E vai acabar por tempo mesmo Tem um cara aqui na frente não deu Mas é isso 30 kills Ok, pessoal Estamos de volta em Sudal Harbor Zona de conflito Esse mapa que ele veio na Season 5 Se eu não me engano E eu acabei não trazendo gameplay Porque é um mapa que eu não curti muito, sinceramente Daí eu não tive vontade de gravar especificadamente ele Mas caiu E caiu a zona de conflito Um modo que dá pra Jogar mais próximo, né? Porque a rapaziada não foi objetivo E eu comprei essa variante Por quê? Porque ela é bonita em primeiro lugar Segundo que ela tem um efeito de destruição De desmembramento, na real Melhor falando de destruição Porque o cara é destruído, né? Mas principalmente porque ela tinha um silenciador Que eu queria muito usar E vai demorar muito pra liberar ele Que é um silenciador que aumenta muito o alcance da shot E é isso que eu quero, velho Eu quero uma shot com muito alcance Pra sniper os caras só no spam de tiro Tem um cara que tá em cima Tá, parceiro Eu vou ter que fazer a volta com você Tem uns caras aqui pela frente Mas eu vou torcer que o meu time mate Não mataram Tomara que ele não olhe pra esse lado E o cara pulou ali Esse aqui já foi O outro passou aqui O rastreador de shot Que é bom por causa disso Porque aí você sabe certinho Os caras tão indo Mas o cara Ele é o Seninha Mas não tem problema Porque a A12 é estúpida, né? Então o cara pode fugir Mas uma hora a gente chega Ok, eu acho que os caras tão lançando aqui pela esquerda, velho Tá, ali tem um cara ali Não vou por lá Talvez tenha gente que ir por cima Eu tô especialista, inclusive, rapaziada Pra bufar o meu soldado Pra eu poder focar Não Ah, não, cara Mano, olha a força da stun Mas não, relaxa O que precisa ter nerfado? A C4 C4 precisa ser nerfada C4 você bota em OD Acabou a C4 Não tem mais nada Tem meio que tem um cara campeando aí, velho Valeu, teammate Teu sacrifício não foi em vão, não Levei ele comigo Um tiro Como é que uma shot Como é que uma shot Automática Mata com um tiro, velho Mano, esse cara Tacando stun, velho Taca a mãe, pô É o amigo, velho Mano, eu não concordo Tipo assim Eu não concordo em nada O nerf na C4 Tinha umas coisas Que eram meio chatas Da C4 Mas assim Botar VOD Já era A stun, por exemplo Você pode botar Combate em sprint Que não vai mudar nada Você vai tomar Por menos tempo O efeito Mas você ainda toma O efeito total Enquanto a C4 Você não morre Um EOD Nossa O cara não Não, não Mostra pra galera Tua gameplay Mostra Não, não mostra não Vamos censurar isso aqui Mas enfim Tamo indo bem até assim Tamo matando De boas Estricando um pouquinho Só agora que tivemos um azar Ali com os rapaziada Camperando Mas é Eu acho que assim A C4 não merecia o nerf Tipo, beleza Demorar pra explodir Dos dois quadrados Ok Ok Rapaziada Ok Vocês só conseguem matar Com stuns E flash Bota o combatente Experiente E vamos, né Não que vá fazer Muita diferença Mas a gente tenta A gente tenta Mas enfim Já chorei que tinha pra chorar Vamos tentar fazer a gameplay Agora eu vou escolher alguém por baixo É muito estúpido isso Na real que eu não posso reclamar De nada, velho Olha a arma que eu tô jogando Olha a arma que eu tô jogando Eu não tenho direito de falar Nada nisso daqui O bom que meu time é muito bom Eles estão soltando vários vant Vou tentar fazer o funk pra cá Opa Merda Eu ouvi o cara nas costas Eu ouvi os caras nas costas Mano Eu tive que virar Pra matar o cara das costas O fato é que esse mapa ali Não é o mais ideal Pra jogar de shot Vendo tão bem, né Mano Boa Bora de silêncio mortal Meu Deus Tempo tudo embaixo Inimigo capturou a zona de conflito Abraço Bora, bora, bora A zona de conflito O cara tá aqui Abraço ele também Não Não, amigo O cara tinha botado Uma balcinha em velha ali Olha os caras Não, não, não Você acha que vai me flanquear, parceiro Tem que te mexer Tem mais um cara aqui Me ajuda O cara acha que vai me flanquear Tô te ouvindo, meu mano Tô te ouvindo Cara, cadê os caras, velho É muito estúpido isso, velho Ah, não deu Ah, tá Dessa distância aí também não Eu devia ter mirado que eu pegava Pô, faltava uma kill pro especialista, velho Que triste Mas bora que bora, velho Tamo conseguindo fazer a gameplay aqui Ah, não Boa Agora eu tô de combatente experiente, meu amigo Agora não adianta Mentira que adianta sim Foi por pouco ainda que eu não morri Vem pra cá, ok Vamos dar essa volta Foda aqui Foda nada, cara Não tem nada de foda não, cara Eu tô com uma arma estúpida Não existe situação foda com ela Ah, os caras estão aqui pela zona Tem um Dois Vamos dar aquela avançada de equilíbrio mortal Três Quatro Não tem como, cara Não existe isso, cara Mano O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo onde os caras estão vindo Nossa Rapaz, rapaz, rapaz Esse ponto aqui é bizarro Esse ponto é bizarro É fato que eu não conheço o mapa Eu não sei pra onde correr, mano Rapaz, a gente vai O que? Cara, eu nasci ali, velho Eu não conheço o mapa Então eu não sei as rotas pra flanquear E daí os inimigos podem vir, tá ligado? Eu fico um pouco perdido com isso Mas enfim Bora que bora Vou apontar aqui ainda Os caras não capturaram Eu não vou vim por aqui, não Vou tentar vim por aqui Opa Opa Parceiro, ficou irritado E puxou a shotgun também Não, 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 não Não, não, não Vai tomar a shotgunzada ainda Nossa, pra tirar a camper Essa shotgun é boa, né, velho? Acho ela estúpida Acho Mas pra tirar a camper Tá sendo uma Nossa senhora Uma delícia, velho Cara, parada ali no cantinho Um tiro de churro Nossa arma é muito idiota, né Desculpa Eu queria pedir desculpa aqui publicamente por isso Mas, rapaziada Tem que fazer o vídeo, né Tem que fazer o vídeo, né, rapaziada Vai camperar ali, não, parceiro? Aqui camper não tem Aqui camper não tem lugar, não Matou a teammate Boa, boa, boa Rapaziada, vocês podem economizar um pouquinho As ondas de conflito aí, gente? Vamos pegar um pouquinho mais de kill Já tá 192,81 Já ganhamos isso aqui, mano Vamos aproveitar um pouco mais Pegamos o especialista agora Foda que eu vou perder os trânsito mortal Que eu não tô encontrando ninguém Tentar vir por cima aqui Vamos ver se a gente consegue ver alguém Tô ouvindo Em cima ou embaixo, não sei Cadê todo mundo, velho? Sumiu Cadê todo mundo, cara? A gente vai acabar o ponto Não tem ninguém por aqui? Tem mais um ali na janela O rei Não, vamos jogar o poder de parada Só pra poder testar Eu não joguei nenhuma vez essa partida Ninguém aqui Cadê? Tô ouvindo o passo aqui, mano O cara tá aqui em cima Eu acho Ó, o rastreador tá marcando Não adianta É anti-camper Essa arma é anti-camper Vocês, dá onde eu tomei um tiro? Ah, não está não Cara, dá onde eu tomei um tiro? Tu foi daqui de cima E é isso, rapaziada Trinta e sete kills Essa arma é quebradíssima, mano Meu Deus do céu Trinta e sete, não sei quanto Pegamos o jogado da partida Meu Deus do céu, mano Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Trinta e sete Barra 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 sete E eu acho que ela vai ser nerfada Ela merece, pelo menos Porque ela tá muito quebrada E se vocês quiserem Eu posso trazer mais uma gameplay Quando eu liberar a shot incendiária Que vai ser top Se curtiu o vídeo, deixe o seu like Se você gostou, não se inscreve Valeu, falou É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho